Código 43 Dizem que sou louco Mais louco é quem me diz Se isso é ser louco Ser louco é ser feliz A vida é uma surpresa Onde a certeza é a morte Eu descobri que esse mundo É dos loucos e não dos loucos Nós exploramos a memória nessa trajetória Numa longa história sem fim Então passa a bola Que agora é a hora De tirar da cartola Uma melhora pra mim Qual é o próximo remédio Pra se libertar do tédio Me diz qual que é a cura Pra curar essa loucura Navego nesse oceano De pensamentos insanos Sigo concluindo metas Elaborando planos Nós não acreditamos Nesses papos soberano De fulano, de cicrano De beltrano leviano O que pira é a pílula Metropolitana é a cápsula Que canta em a coca boliviana A substância tóxica Não alivia a pressão psicológica Potencializa Eu tomo uma dose de vida Dou um trago na morte Eu sou pirata Da bala de prata No extremo norte Dizem que sou louco Mas louco é quem me diz Se isso é ser louco Ser louco é ser feliz A vida é uma surpresa Onde a certeza é a morte Eu descobri que esse mundo É dos louco e não dos louco Desbravando o planeta Como se fosse um cometa Picotando os picareta Com a ponta da caneta Eu vi a tristeza No olhar de um homem rico Eu vi felicidade No sorriso do mendigo Enfim, vão dizer que isso Nunca fez sentido Aí seja bem mais Que um etiqueto e um adesivo A mente em conflito Com a melancolia Psicose Metamorfose Psicografia Cansei de almas vazias Sem rumo e sem direção Se afogando em poesias Dentro desse mundo cão O que não falta é opção Pra acumular ódio Ser escravo do dinheiro Ser escravo do relógio É óbvio Que eu vou correr pelos meus Se você permanece parado Isso é problema seu Me oferecer uns armamentos Pra não passar fome Eu escolhi um caderno Umas rimas E o microfone Eu tive que fazer meu nome Pra exterminar o ciclope Descobri que esse mundo É dos loucos E não dos locs Dizem que sou louco Mas louco é quem me diz Se isso é ser louco Se isso é ser louco Ser louco é ser feliz A vida é uma surpresa Onde a certeza é a morte Eu descobri que esse mundo Eu descobri que esse mundo É dos louco e não dos locs Nós explora a memória nessa trajetória Numa longa história sem fim Então passa a bola Então passa a bola Que agora é a hora De tirar da cartola Uma melhora pra mim Onde é dos louco e não dos locs A vida é uma caça de só A vida é uma caça de só A vida é uma caça de só